olá meus queridos amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux 500 dias de dicas de linux tutoriais pra vocês e recentemente estava num cliente meu e entrei lá no servidor antigo dele é mas é um servidor estava instalado no centro s 5 versão 32 bits porque o cara instalou 32 bits que não instalou 64 bits tem memória suficiente para isso tal e aí eu fui pesquisar na internet algumas maneiras a gente conseguir fazer com que a gente descubra no servidor linux é servidor é 32 bits e 64 bits e tal e descobrir que tem várias maneiras vou passar algumas por vocês tá bom vamos lá a primeira que eu uso mais é o name né o name ele mostra o kernel menos a ele mostra que ele então ele vai ver aqui que é um x86 64 bits ok anotei algumas outras aqui tem um comando chamado arc não conhecia um comando aqui ele vai mostrar que a arquitetura é x86 64 tá tem um outro comando que o ls cpu né ele vai mostrar tudo vai mostrar que é que a arquitetura é 64 bits eu vou colocar esses comandos esse comandos no vídeo tá deixa eu pegar uma outra aqui você pode dar o ls hw que é um comando que eu já ensinei aqui pra vocês tá que ele vai mostrar tudo por exemplo ele vai mostrar aqui pra você que é 64 bits você dá um jogar num hw.txt e olhar ele ali ele vai mostrar aqui que é 64 bits e é um outro comando que eu não sabia é o comando file file é um comando que vê qual o tipo de arquivo né então por exemplo file etc para swd é um arquivo texto ok agora a gente tá file sbinit é um link simbólico para lib se estender se estender ele vai me dizer que é um 64 bits e por aí vai tem outras coisas deixa eu ver se eu acho mais uma coisa aqui ó ah se você tiver usando um deb ou um ubuntu você pode digitar dpkg menos print arquitetura ok 64 bits vou botar esses comandos aqui no vídeo tá bom a gente se vê amanhã tchau tchau pessoal abração